Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera! Estamos de volta com Hearts of Iron 4 aqui no canal do Aki, como sempre é mais do que um prazer ter vocês comigo. E galera, vamos continuar nosso massacre naval aqui, tá? Só pra gente lembrar, né, essa unidade aqui eu tinha nomeado ela com a quantidade de navios que em algum momento UK tinha, né? Agora, UK tem 342, ou seja, estamos causando um belo estrago aqui. Hello there! Batalha épica essa! Eu perdi dois navios e seis aviões, perdi bastante coisa, mas eu afundei três destruidores e comboios de comércio. E a batalha continua aqui, galera, olha só. Olha os caras tentando correr, ó. Nossa, desembarque, boa, boa, boa. Lindo isso, na verdade. Quero eu pegar mais alguma coisa aqui? Eu sinceramente não sei. Acho que eu vou pegar mais... Aquilo ali vai demorar um pouquinho. Locação de minas por coisas que eu não vou precisar. Desembarque avançado, talvez? Capacidade de invasão naval, mas sem UAU. Bela invasão nesse caso, né? Vamos fazer isso, vai? Vamos pegar porque vai que em algum momento nós queremos usar, né? Vamos deixar esse combate aqui. Eu quero que esse combate termine, porque eu quero ver o resultado dele. Aparentemente nós estamos perdendo. Companhia de manutenção nível 3, isso é maravilhoso. Significa mais captura pra gente. Eu vou pegar também engenheiros, eu acho. Engenheiros aqui vale a pena, perfeito. Olha a quantidade de navios que esses caras estão aqui, galera. 49 navios, tá? 49 navios. O cruzador aqui tá saindo bem baleado, o negócio tá feio pro lado deles. Aqui foi uma batalha naval que nós perdemos, né? E perdemos bem... Não, na verdade... UAU! Na verdade, galera, batalha aérea nós perdemos. Mas a batalha naval, dois comboios, dois caças, um cruzador antigo e um encoraçado pesado. É isso, galera. Vamos continuar surrando esses caras aqui. Tá dando nem graça. Coloca no hard aí, gente. Polícia Militar nível 3, maravilhoso. Vamos tentar aumentar o poder de supressão disso aqui de uma vez por todas. Dá vontade de forçar uma Polícia Militar nível 4 aqui. Mas eu não vou fazer isso. Eu preciso de duas coisas. Reatores nucleares e eu preciso também começar a melhorar minha edificação aqui, minha produção. Essas coisas todas aqui eu ainda preciso fazer. Vamos com a edificação primeiro. Deixa nós estamos bem de produção, deixa nós começamos a roubar coisas aqui. A coisa tem... roubar equipamentos tem ido muito bem. Galera, a gente vai destruir muito comboio aqui, sério. A gente vai destruir muito comboio aqui. Eu tô até esperando pra ver o resultado dessa batalha aqui. Nós vamos destruir muitos comboios. Ok, chegaram mais navios, inclusive. Mas ainda estamos combatendo os caras. Eles vieram proteger os comboios finalmente, né? Mas isso aqui vai dar um resultado muito animal. Holy cow! Ups! Galera, eu não tinha reparado. Olha as minas aqui. Olha a quantidade de mina que tem aqui, ó. Que da hora, cara. Eu não tinha reparado. Nós temos várias minas colocadas aqui mesmo. Tem 257 minas colocadas nesse lugar aqui. Então, esses navios pra eles passearem aqui é bem complicado pra eles. Olha a quantidade de minas, galera. Eu não reparei que isso mostrava, assim, muito legal. Muito legal, tá? Eu tava discutindo com o Void, inclusive, galera. Pra que as minas servem, tá? As minas nada mais do que fazem os navios terem que andar muito devagar nesse lugar, né? Basicamente, eu consigo reduzir o speed dos navios que trafegam por esse lugar. Os navios inimigos, claro. O que que isso significa? Significa que, por exemplo, os submarinos, que são navios bem lentos, conseguem pegar navios mais rápidos se ele tiver o suporte de minas, tá? Então, lembra que no início da série eu não tava pegando navio nenhum? E agora nós estamos combatendo com vários navios aqui? Muito por conta disso. Uau! Afundei outro cruzador aqui. Esses caras tão sofrendo demais na minha mão. Credo, incrível. Galera, mais encoraçados e mais cruzadores aqui afundados. Nós estamos detonando os navios desses caras. Sério. Olha isso. Mais 17 comboios aqui. Esses caras não tão fazendo comércio. É sério. Não é possível que eles estejam. E a quantidade de navios que nós temos só tá subindo. Eu não tenho certeza, mas acho que na série anterior nós começamos com 86 navios. Ou 83 navios. Na série, não. Perdão. No episódio anterior, tá? Nós já estamos com 93 e produzindo mais. Lembrando que eu tenho mais estaleiros agora, né? Não lembro exatamente por quê, mas o fato é que eu tenho mais estaleiros agora. Inclusive, eu estou construindo mais estaleiros. Isso é bom. Isso é bem bom. Eu vou construir mais estaleiros aqui depois. Isso aqui terminar. Não preciso que esses reparos aconteçam também. Está muito sossegado a questão dos reparos aqui, né? A questão dos reparos está bem tranquilo. Ok? Deixar as coisas acontecerem. E se vier mais alguma grande batalha, eu mostro pra vocês, galera. Vamos ver isso aqui? Não. Não foi tão grande assim. Expandir siderurgia. Beleza. Isso significa mais aço pra gente. Significa comprar menos aço. Isso é maravilhoso. Eu vou continuar descendo aqui porque eu quero isso aqui, galera, tá? Então, vamos pegar o Falker aqui. Isso aqui me dá... Desbloquear Falker como designer de aeronaves. Bom, eu já tenho, eu acho. Eu não tenho certeza, mas até onde eu me lembro eu já tenho. Ok. Vamos continuar descendo ali porque eu quero aquele slot de pesquisa, galera. Galera, olha só. Tá. Esse exército aqui eu tinha numerado com a quantidade de UK, né? Aqui eu estou numerando... Eu nomeei ele com 379. UK, nesse momento, tem 337 navios, tá? Esse exército aqui eu tinha nomeado ele com a quantidade... A força naval dos Estados Unidos. Que era de 298. Nesse momento, 274 dos Estados Unidos. Então, eles estão sofrendo muito, galera. Tipo, muito mesmo. A quantidade de navios que eu afundei. Olha a quantidade de comboios só nesse mês, tá? Só nesse mês. Já afundei 70 navios dele. 189 no mês passado. Sendo casco leves, cruzadores, subarino aqui foi meu e navios pesados, tá? Então, vários navios que requerem muita produção. Eu estou tranquilo. Estou fazendo só subarino. Galera, uma coisa que eu acabei nunca fazendo, tá? Foi colocando mais cavalarias aqui. Isso aqui é uma coisa que eu queria fazer logo no início. Acabei me esquecendo. Vou colocar mais cavalarias no policiamento. Já que eu tenho equipamento de fantaria, tenho manpower e tudo mais. Então, está bem tranquilo. Vou colocar mais policiamento para diminuir ainda mais ainda essa rebelião desses caras, tá? Espero que isso aqui continue descendo. A complacência deles... Vamos até dar uma olhada nisso. A complacência está muito ok, né? Está bem ok. E vamos continuar olhando aqui também sempre. Nosso sujeito aqui está em 726. Ok. Por enquanto dá para segurar. Daqui a pouco eu vou ter que mandar mais alguns comboios para eles. Coisa que eu acho que eu não tenho muito já que eu mandei alguns. 724 comboios. Ok. Dá para mandar alguns aí. Galera, uma das coisas que eu fiz aqui, que eu esqueci de mostrar para os 100. Foi planejar essas invasões nesse lugar aqui. Porque eu quero os recursos desse lugar, tá vendo? Então, esses recursos aqui eu quero. O problema é que eu não tenho conhecimento naval desse lugar aqui. Eu vou adicionar mais um lugar para esse cara explorar. Acho que você, né? Para você fazer ataque ao comboios. E eu espero que nós continuemos em 100% de coisa. E que eu consiga... Ah, eu vou ter que adicionar aqui também. Ok. Eu espero que eu consiga... Continue a 100% e que eu consiga fazer as invasões aqui agora, né? Com aquilo ali. Eu espero que sim. Agora, de fato, agora eu consigo. Vamos fazer essas invasões aqui acontecerem. São só 3 regimentos. E esses 3 regimentos eu peguei desse cara aqui, ó. Tá. Então, vamos ver se essa invasão vai acontecer. Eu espero que sim. Realmente espero. Hello there. Cadê vocês? Supremacia. Insuficiente. What? Eles vão... Eles vão sair. Porque em algum momento essa supremacia vai ficar maior. Ok. Já estamos indo. Perfeito. Então, daqui a pouco nós vamos conseguir chegar ali. Mongolia está pedindo para eu tirar o cara lá do... Do Heike alemão. É isso? É... Não. Eu quero essa... Essa experiência de Exéptico. Sorry, sorry, sorry. Desmagnetização. Beleza. Ok. Então, nossos navios têm mais facilidade para andar no meio das minas. Perfeito. Não tem mais nada que eu queira daqui, galera. Simplesmente acabou, tá? Não tem. Eu não preciso de mais nada daqui. Como nós já terminamos todas as nossas doutrinas também... Ah, meus aviões. Eu posso continuar aqui nos caças. Vamos fazer isso, então. Caças. Hello there. Galera, cheguei aqui, ó. E aqui basicamente não tem nada, tá? Basicamente não tem nada. O que eu quero fazer, então, é... Atacar nessa direção aqui. Só vai... Esses caras aqui estão chegando também. Agora que eles cheguem logo. Perfeito. O que eu quero fazer... Você vem pra cá. Você vem pra cá. Daí você vem pra cá e você vem pra cá. Mais rápido. Você vem pra cá, pra cá. E pra cá. Você vem pra cá. E pra cá. E depois nós simplesmente vamos goarnecer esse lugar aqui pra não tomar invasão. É isso. Funcionou. E aí? E o melhor, né, galera? Ganhamos o alumínio pra caramba aqui, tá? Ganhamos muito alumínio. Na verdade, eu acho que isso aqui é até da Holanda no início. Só estou recuperando. Talvez. Tenho impressão. O que eu vou fazer aqui é parar de importar alumínio desse cara, já que eu tenho vários agora. Não preciso de tanto alumínio assim. E borracha, por enquanto, eu vou precisar, né? Uma das nações que tem bastante borracha é o Brasil. Dá até vontade de ir lá dar um oi pra eles pra pegar essa borracha. Mas, não, não. Deixa o Brasil aí. Galera, mais um foco pego aqui. Foker. Eu quero ir diretamente no meu slot de pesquisa agora. Maravilhoso. E eu tô com um problema aqui, galera. Porque eu não vou conseguir pegar esses caras. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Pronto. Isso aqui é melhor. Você é esse cara. Então, você, de fato, vai defender ali. Isso. Ok. Vocês vão tentar atacar aqui. Eu não acho que a gente vai conseguir sobrepujar essa defesa aqui, não. É muita defesa. Mas, em compensação, eu acho que é possível esse cara parar de receber suprimento. Nós não vamos parar, né? Por que é possível eles pararem de receber suprimento? Eu vou mostrar pra vocês, galera. Um segundo. Vou descer, finalmente, nas artilharias. O que é uma coisa que eu tô devendo faz tempo. Nós estamos dominando esse mar aqui, tá vendo? Então, basicamente, não vai passar comboios pra suprir esse cara. Então, eventualmente, esse cara vai cair, né? Pode não ser agora, mas, eventualmente, ele vai. Galera, olha quem foi afundado com sucesso. Cruzador. Meu Deus, nós estamos dando muito prejuízo pra esse cara. E eles, simplesmente, não conseguem invadir aqui. Simplesmente, não vai acontecer. Essa invasão aqui, ela não vai acontecer. Depois que nós ajustamos as coisas, galera, tá muito mais bonito. Perdi um submarino ali. Oh, no! Ah, falando nisso, eles estão me dando trabalhos aqui, ó. Vocês deveriam vir pra cá, de uma vez por todas. Isso aqui, por mais que seja a travessia de rio, eu acho que vale a pena pegar. Ok. Galera, nós afundamos também 11 cascos leves aqui. Eu não tinha reparado. Talvez destroyers, não sei. Cascos leves. Galera, o negócio tá muito feio pros caras. Sério. Ah, tem muu... Eu tô afundando muito os navios deles. Afundei mais alguns comboios aqui, hein? É que virou mês, não? Ué, cadê? Será que são esses 11 cascos que eu acabei de ver? Não, aqui, 7. 7 cascos leves agora, tá? Então, a coisa tá bem feia pra esses caras. Simplesmente não tá dando pra eles segurarem, galera. A maioria não tá dando. A maior parte das batalhas estão acontecendo aqui. Eu tô tentando tomar isso aqui de uma vez por todas pra simplesmente depois proteger os portos aqui. É isso, né? Acho que já vai fazer uma boa diferença pra gente. E eu não gostaria também que eles colocassem mais unidades aqui. Então, a minha ideia é... Eu vou ficar atacando isso aqui sem parar. Vou colocar esse cara aqui até no modo agressivo. Vou desprender recursos aqui. Mas, eventualmente, eu vou sobrepujar a força desse cara, tá vendo? Porque, simplesmente, ele não tem pra onde correr. Já os meus exércitos, eles podem descansar. De vez em quando. Esse cara aqui, ele não vai conseguir descansar contra 3 regimentos. Então, eventualmente... Aqui, ele já tá... Parece que ele já vai ser empurrado agora. Já tá com a organização bem baixa, olha só. Ok. Já virou a coisa aqui. Por mais que ele seja um exército bem mais forte do que a gente. Simplesmente não dava pra ele conseguir segurar isso aqui. Perfeito. Então, o que eu vou fazer agora é... Com essas unidades, eu vou pedir pra elas protegerem. Isso, isso e isso. Ok. Ok. Peguei a edificação. Vamos... Acho que eu vou descer ainda mais a edificação. Porque isso vai acelerar nosso processo de expansão naval aqui que nós precisamos, né? E vai acelerar também o processo de conserto das coisas. Acho que vale muito a pena. Lancha de desembarque avançado. Maravilhoso. E agora, de fato, não tem alguma coisa que eu queira pegar até o próximo ano, galera. A gente tem que esperar aqui um pouquinho. Tem duas coisas que eu posso fazer. Eu posso continuar descendo aqui, né? Artilharia e antiaéreo. Mas não necessariamente eu quero isso agora. O que eu quero fazer é começar a pegar minhas doutrinas. E se não me engano... Se não me engano, a doutrina que eu quero é essa destruição estratégica. Porque eu vou ter muita coisa na eficiência de missão, de interceptação, não. Na eficiência de missão e superioridade, não. Também não é isso. Agilidade de caça, isso aqui seria maravilhoso. Suporte aéreo, não necessariamente. Eu quero bombadeiro tático. Meu bombadeiro tático eu pego aqui embaixo, não é isso? Bombadeiro estratégico. Bombadeiro estratégico. Só pra ter certeza, quer ver o que nós temos mesmo? Bombadeiro tático. Então, o que eu quero é o que dá doutrina pra bombadeiro tático. E não estratégico. Tático é esses aqui, certo? Suporte aéreo, bombadeiro tático. Valeu tático é do lado de cá. É, definitivamente é daqui. E fora que eu tenho visibilidade menos de 50% pra estratégia aqui. Nós vamos discutir aqui, integridade operacional, tá? Vamos pegar algumas doutrinas aéreas pra tentar em algum momento sobrepujar a força aérea de UK. Que não é fácil, galera. Vamos olhar mais alguns combates aqui. Hoje tem mais algum combate épico. Só uma quantidade absurda de navios de UK sendo derrubados, né, galera? Olha só. É sério. Não é possível que esses caras tenham... Tenham força naval ainda. É... Desculpa. Tenham comboios... Pra transportar o suprimento deles. Eu sinceramente acho que não tem, tá? E... Fazendo isso, fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Uau! Mais alguns encoraçados aqui derrubados com sucesso, galera. Mais encoraçados derrubados com sucesso. Ok? Você se machucou? Se ficou doente. Ok. Você tá na jungle lá no Brasil, né? Então... Mais chance de ficar doente. Ah... Esse cara aqui. Mais vitórias aqui. Vitórias aéreas de alguma forma. Mais um navio grande ele destruindo. Ah... Eu perdi três aviões, mas afundei um destroyer. Ah... Aqui não deu nada. E aqui mais navios afundados com sucesso. E aqui navios afundados com sucesso. Ah... Perdi dois aviões. Afundei um destroyer. Galera. A coisa... Tá feia pra esses caras. De verdade. Por que que o meu ok não tá funcionando? Eu tô clicando rápido demais? Será que é isso? Ou será que isso aqui são batalhas novas mesmo? Imagina eu que não. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Rapidão. Mês atual. Eu perdi um submarino nível 3. Isso é ruim. Não é legal. Na parte deles. Mas eu afundei três navios pesados. Doze cascos leves. Um cruzador. E um monte de comboio. Tá. Um navio. Verso 65. Eu derrubei 65 navios dos caras. E eu perdi somente um navio. Eu quero contar uma coisa pra vocês. Ah... Eu tô com um pouco menos power assim, galera. Porque eu mandei treinar alguns exércitos ali. Eu vou deixar... Eu gosto de deixar exércitos treinados. Pra quem acompanha as séries aqui no canal sabe como eu faço isso sempre, né? Então eu vou manter alguns exércitos ali. Caso seja necessário implantar eles em algum lugar rapidamente. Pra parar um avanço naval. Um avanço. Alguma coisa que eu não tenha visto, tá? Ah... Outra coisa importante é dar uma olhada aqui. Aqui parece que tá protegido com sucesso. Vamos dar uma olhada aqui nos súditos. Eu já vou ter que mandar mais coisas pro meu fantorte daqui a pouco. Ah... Meu projeto industrial de avaliação foi roubado com sucesso. O que que eu consegui roubar? Ah... Tecnologia avião de observação. Sério? Que porcaria. Eu vou pegar um desses caras que não tá fazendo nada. Ah... Na verdade, vocês estão trabalhando, né? Cadê vocês? Não. Vocês estão aqui mesmo. Eu vou mandar vocês fazerem uma... Eu não consigo vir pra cá. Não. Eu quero isso. Eu quero isso. Perfeito. Ah... E... Os demais podem me proteger aqui mesmo. Porque o Reino Unido, ele tá me decifrando toda hora, galera. Tá? Tá até chato já. Toda hora aparece o evento aqui. Ah, o Reino Unido te decifrou. E aí? O que você vai fazer? Fala, velho. Eu não quero fazer nada. Eu não quero que você pare de me decifrar. Avião de observação. Roubei isso aqui. 200%. Yeeey! Great! Galera, simplesmente nós estamos arrebentando os caras, tá? Olha só. Olha só. 101 de força naval nesse momento. Nós tínhamos, sei lá, 80 até um pouco atrás. O Reino Unido tá com 309 e os Estados Unidos tá com 232. Então, só tem caído a força naval deles. Meus submarinos, se você olhar bem aqui, eles já estão quase completos nas frotas deles. Daqui a pouco eu vou começar a colocar submarinos em reserva. Então, galera, simplesmente nós estamos muito bem, tá? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu consegui mostrar tudo. Talvez eu tenha feito alguma caquinha no episódio. Eu espero que não. Mas o que eu quero contar pra vocês é que no próximo episódio eu vou tentar trazer um pouquinho mais longo, um bônus aí pra vocês, pra conseguir, sei lá, chegar em 45, mais ou menos, né? E o Reich Alemão, ele tá quase derrubando a União Soviética. A União Soviética tá pra capitular aqui já, galera. Ela simplesmente não vai aguentar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui. Bom, não consigo. No próximo episódio eu mostro. Aquele abraço do Aka. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.